Ha ha ha, essa tá estourada nas redes sociais, é o arrocha mais gostoso do Brasil, arrocha neguinho! Rala, rala, rala Dona Neide, rala, 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 rala bunda na parede Rala, rala, rala Dona Neide, rala, 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 rala bunda na parede A coreografia é faça, é uma só, dança mãe, dança filha, dança vovô e vovó A coreografia é faça, é uma só, dança mãe, dança filha, dança vovô e vovó Rala, rala, rala Dona Neide, rala, 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 rala bunda na parede Rala, rala, rala Dona Neide, rala, 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 rala bunda na parede Neide, neide, saia da parede Neide, neide, saia da parede Ensine pra galera a dançar que tá na rede Neide, neide, saia da parede Ensine pra galera a dançar que tá na rede Subindo, subindo, descendo até o chão De costa um pro outro, ralando o popozão Subindo, subindo, descendo até o chão De costa um pro outro, ralando o popozão Rala, 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 rala a bunda na parede Rala, rala, rala a bunda na parede Já é sucesso no Youtube Com todas as redes sociais do Brasil É o Arrocha da Dona Neide Rala, rala, rala a Dona Neide Rala, 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 rala a bunda na parede Rala, rala, rala a Dona Neide Rala, 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 rala a bunda na parede A coreografia é fácil, é uma só Dança mãe, dança filha, dança vovô e vovó A coreografia é fácil, é uma só Dança mãe, dança filha, dança vovô e vovó Rala, 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 rala a bunda na parede Rala, 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 rala a bunda na parede Neide, Neide, saia da parede Neide, Neide, saia da parede Ensine pra galera a dançar que tá na rede Neide, Neide, saia da parede Ensine pra galera a dançar que tá na rede Subindo, 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 descendo até o chão De costa um pro outro, ralando o popozão Subindo, subindo, descendo até o chão De costa um pro outro, ralando o popozão Rala, 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 rala a bunda na parede Rala, 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 rala a bunda na parede Subindo, subindo, descendo até o chão De costa um pro outro, ralando o popozão E é por isso que eu sempre digo Se namorar em problema De costa um pro outro, ralando o popozão Subindo, subindo, descendo até o chão De costas um pro outro, ralando o popozão Subindo, subindo, descendo até o chão De costas um pro outro, ralando o popozão É como? Luanda Como é que é? L-U-A-N-D-A L-U-A-N-D-A